Aí amigos do Via Certa, olha só que belezura que está o centro da cidade. Nós estamos na rua João Pessoa e tem um túnel iluminado, isso mesmo, como vocês estão vendo. Olha só que coisa linda, essa aqui é a rua João Pessoa. Estou mostrando para vocês, o pessoal da Censur, da Prefeitura, está fazendo os últimos ajustes para deixar tudo tinindo, tinindo. E essa iluminação aqui foi ligada especialmente para você ver como vai ficar tudo aqui na rua João Pessoa, no centro da cidade. É lindo, é de arrepiar. Como vocês estão vendo, olha só que coisa linda, meus amigos. E vai ficar assim até janeiro. Lembrando que o trecho da Princesa Isabel até a vinda de Eudoro tem interdição. E a rua, a expectativa que esse trecho aqui enche de pessoas para fotografar, para se confraternizar com seus parentes, amigos. Olha que coisa linda. É isso aí. Nós estamos aqui na rua João Pessoa, centro da cidade. Natal ficando cada vez mais bonita. Hudson Silvestre via certa Natal.